Você sabia que o diabo, ele não teme o que você prega? Ele teme o que você vive. Então, ele tem pavor quando você atinge uma santificação, uma santidade com Deus. Então, você falar do evangelho, você falar que você é cristão, você falar que você ora, você falar que você faz, que você acontece, eles não estão nem aí. Mas eles temem o que você vive. Então, se você fala da palavra e você vive a palavra, se você chegar e falar, olha, eu realmente sou cristão e você profere a tua fé e não negue o nome de Jesus, eles têm medo. Se você chega e você vive a sua santificação, olha, eu oro muito, mas você realmente ora, eles temem você. Se você fala, olha, eu genjoo e você realmente genjoo, eles temem você. Então, eles não ficam preocupados com aquilo que você fala, eles ficam preocupados com aquilo que você vive. Então, todas as vezes que você começar a buscar a sua santificação, que você começar a buscar a sua elevação espiritual, você vai começar a falar da palavra de Deus e você vai começar a viver essa palavra. Os demônios vão começar a temer você. Então, Deus manda falar para você que ele está chegando com uma mudança de vida tão radical na sua história, que você tem caminhado, você tem buscado, tem pessoas aqui que estão há muito tempo na presa de Deus. Mas ele vai fazer uma evolução, ele vai trazer um crescimento espiritual tão grande para você, que você vai viver essa elevação espiritual, que vai ter pessoas que não vão conseguir ficar ao seu lado, vão temer a sua presença, vão temer o seu falar, o seu andar, o seu agir. Não vão conseguir conviver. Você vai começar a perceber que tem pessoas que vão se apartar de você, vão se afastar, porque vão ter medo daquilo que você está vivendo com Deus. Porque Deus vai fazer uma revolução tão grande no seu cenário, um crescimento tão grande, vai trazer assim, sabe, uma reviravolta tão grande para aquilo que você projetou com Deus, que você tem lutado com Deus, dentro da evolução espiritual que ele vai te dar, que tem gente que não vai conseguir ficar perto, vai ter medo. O que aconteceu com a história dele? O que aconteceu com a história dela? O que é esse milagre que Deus está entregando? O que é essa prosperidade que essa pessoa está vivendo? Vão ter medo. Porque os demônios que habitam dentro dessas pessoas não vão conseguir conviver com o Espírito Santo que vai estar em você. Então Deus vai trazer uma revolução, um crescimento tão grande para a sua história, uma prosperidade tão grande, vai acontecer um rebuliço do bem tão grande dentro do seu cenário, que tem gente que vai temer a sua presença, sua maneira de falar, seu jeito de agir. Você vai perceber que as pessoas vão, sabe, gente que não te respeitava, vão passar a te respeitar, pessoas que não te cumprimentavam, vão fazer questão de te cumprimentar, porque vão ver que Deus é a nossa história. Irmãos, isso que Deus faz é extraordinário, é extraordinário. Pessoas que nem olhavam para a sua cara, vão começar a te observar com temor, com respeito. Falaram, nossa, como mudou? Como esse rapaz está diferente? Como essa mulher está diferente? Vão começar a ver em você a presença do Espírito Santo de uma forma tão profunda e tão forte que vão aprender a te respeitar. Então Deus manda falar para você, não se preocupe com quem cospe em você hoje, não se preocupe com quem te vende, não se preocupe com quem, sabe, te persegue, com quem denigra a sua imagem, com quem, sabe, quer te sabotar de algum jeito, quer te passar uma rasteira, porque daqui a pouco, e Deus não está falando de um tempo muito longe, não. Deus está falando que a virada que vai ter desse ano para o outro, você vai estar honrado e honrado nessa terra. Até dezembro, muitas coisas vão acontecer na sua história. e Ele manda falar para você, vão aprender a te respeitar diante do que eu estou fazendo, diante da grande obra que eu estou executando do seu cenário. Vão ter que ver que eu sou na sua vida. E você vai confiar e acreditar em Deus. Você vai, sabe, acalmar, porque vão aprender a te respeitar. O demônio não teme o que você fala, ele teme o que você vive. E a reviravolta que Deus vai trazer, o que Deus vai colocar no seu cenário, a transformação que vai haver na sua vida, vai ser tão grande que vão aprender a te respeitar. Quem não te respeitava, vai te respeitar. Quem zombava de você, não zombará mais. Quem não queria ter você por perto, vai respeitar a sua história de um jeito que vão tentar se aproximar, né? Você vai estar num nível tão alto, prosperando tanto, mas Deus não vai deixar. Vai contemplar só a distância. Mas vão aprender a respeitar. Porque vão ver você vivendo a palavra. E não apenas falando. Porque o que você fala, eles não temem. Eles não têm medo do que você fala. Eles têm medo do que você vive. E não existe coisa melhor quando Deus começa a mudar o nosso cenário. Porque enquanto vê só a gente orando, batalhando pelos milagres, pelas bênçãos, quando as pessoas vêem só a gente marchando, né? Não vê nada mudando no cenário, só zombam, riem, não respeitam a nossa história, o nosso processo, a nossa dor. As nossas lutas. Mas quando vê a gente com milagre, irmãos, ah, aí o inferno teme. Aí o inferno se contorce. Aí tem que baixar a cabeça pra gente. Aí tem que aprender a respeitar. E é isso que vai acontecer com você por esses dias. Então Deus manda você se alegrar, não se desesperar. Podem estar vendo você no fundo do poço, podem estar vendo você cansada e cansada, mas Deus manda dizer pra você. Você pode até estar falando da palavra, ou às vezes você nem está falando, de tão cansado que você está. Mas vão ter que ver você vivendo a palavra. E vão ter que aprender a respeitar você. Vão ter medo da transformação que Deus está trazendo pro seu cenário. Guarda essa palavra no teu profundo. Continue marchando, confiando, continue orando, genjoando, buscando, acreditando, porque na hora que vier a virada, sabe, a reviravolta, na hora que vier o redevul na sua história, que é a bênção de Deus chegando, a transformação do seu cenário, vão ter que aprender a te respeitar. Vão ter medo. Mas vão ter medo da sua história. Vão ter medo de tocar no seu nome, no seu sobrenome. Vão ter medo de mexer na sua história. Não vão querer tocar. Não, ali tem Deus. Ali é só Deus pra fazer aquela transformação. Ali é só Deus pra prosperar. Ali é só Deus pra dar uma virada. É só Deus pra tirar do fundo do poço. Pra ter tirado do vale, do deserto. Aí vão aprender a respeitar a sua história. Então prepare o teu coração pro que está por vir. Prepare, sabe, o teu espírito pra ver olhos regalados. Você vai ver gente com o olho desse tamanho. Sabe quando a pessoa fica com aquela cara de surpresa? Nossa, como que conseguiu? Não é que conseguiu? Não é que agora está de posse de vitória? É assim que vai acontecer. Então prepare o teu coração. E leve isso pro resto da sua vida. Nunca fale coisas que você não está vivendo. Se preocupe mais em viver a palavra, porque o demônio se preocupa mais com o que você vive. Ele teme, ele tem medo. E ao mesmo tempo respeito por aquilo que você vive. E não por aquilo que você fala. Porque falar, até os demônios falam, né? Os adeptos de Satanás se passam por santo. São os fariseus da vida. E falam, né? E falam que são isso, que são aquilo. Os demônios nem ligam. Porque fala e não vive. Agora quando a gente fala e a gente vive, aí os demônios têm que respeitar. Então toma posse dessa palavra. Do que Deus vai fazer. E entenda que você será extremamente respeitado. Você vai até estranhar. Pessoas que viravam a cara, que não te respeitavam, não respeitavam a sua história, vai ter um medo de tocar na tua vida. Diante do que Deus está trazendo pra sua história. Mas um medo. Aguarda que depois você vai me contar. E deixa Deus agir. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus.